Meus irmãos da Paz do Senhor, hoje nós estevemos aqui em mais uma festividade dos jovens. Hoje foi o último dia nesse sábado, esteve ocorrendo a nossa festividade dos jovens com o tema Como está a tua força? E diante de tudo que Deus tem feito aqui, eu quero fazer algumas perguntas aqui para o nosso líder de mocidade do conjunto Novo Amanhecer. Qual foi a expectativa, como é que Deus tem operado e o que Ele vai fazer ainda em meio a essa festividade, mais pra frente, o que o Senhor vai estar produzindo os frutos em meio a nossa juventude? A Paz do Senhor, a nossa expectativa era sentir a presença de Deus nessa festividade e nós sentimos a presença de Deus nos dois dias, na sexta, no sábado para a honra e a glória do nome do Senhor, nós podemos sentir a graça do Senhor nessa festividade de jovens. Mediante de tudo que aconteceu, qual é o conselho que o Senhor dá para a nossa mocidade que ainda quer continuar perseverante em meio a essa geração? O conselho que eu dou é que os jovens estejam fortes, firmes na presença do Senhor como diz Paulo, na minha fraqueza eu busco ao Senhor, na minha fraqueza